Quer fazer uma festa diferente? Já imaginou o seu filho recebendo os amiguinhos numa festa de aniversário aqui no Playboleys? É festa garantida com muita diversão! Porque tem o seguinte, você recebe numa festa, por exemplo, pra 24 convidados, 24 convites como esse aqui pra você entregar o seu convidado. Além disso, você tem direito a 4 pistas pra eles se divertirem, com 2 horas de diversão pra jogar boliche em cada pista. Cada convidado ainda recebe um kit desse de lanche, que é um cheeseburger com fritas, mais um refrigerante. Já tá muito legal, não tá? Agora, cada convidado depois recebe um play card, como esse aqui, que dá direito a 5 reais em créditos emocionais pra se divertir no Playland. Então, você fazer uma festa pra 24 convidados, 24 convites, 24 kits, 24 play cards. Aqui no Morumbi, que cada shopping tem preço, são apenas 3 parcelas de 98 reais. E agora tem uma novidade, você pode ter a diversão aqui no Playballing por partida. Se você quiser só juntar um amigo, vir com a sua namorada, não quer pegar uma pista por uma hora inteira, tem a promoção que de segunda a quinta sai 3,90 por pessoa a partida. A partida dá direito a 10 jogadas e fica aproximadamente direito a 20 bolas. O preço tá muito legal, né? E de sexta e domingo, apenas 4,90 por pessoa a partida e de sábado, 5,90 por pessoa a partida. Isso significa qualquer horário, com todo o conforto aqui do Playballing, com estacionamento, fica aberto às madrugadas, tem segurança pra você, pra você, pra sua família, tem bolas de diversos tamanhos, pras crianças, pras mulheres, e tem no Chapo Morumbi, Aricanduva, Center Norte, ABC, ABC Plata. 0855 1599. É Playballing pra você!